Desculpe, estou um pouco atrasado, mas espero que ainda dê tempo De dizer que andei errado, e eu entendo As suas queixas tão justificáveis, e a falta que eu fiz nessa semana Coisas que pareceriam óbvias, até pra uma criança Por onde andei, enquanto você me procurava? Será que eu sei, que você é mesmo tudo aquilo que me faltava? Amor, eu sinto a sua falta, e a falta é morte da esperança Como o dia em que roubaram seu carro, deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil, uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade, do amor de quem se ama Por onde andei, enquanto você me procurava? E o que eu te dei, foi muito pouco ou quase nada E o que eu deixei, algumas roupas penduradas Será que eu sei, que você é mesmo tudo aquilo que me faltava? Amor, eu sinto a sua falta, e a falta é morte da esperança Como o dia em que roubaram seu carro, deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil, uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade, do amor de quem se ama Por onde andei, enquanto você me procurava? E o que eu te dei, foi muito pouco ou quase nada E o que eu deixei, algumas roupas penduradas Será que eu sei, que você é mesmo tudo aquilo que me faltava? Amor, eu sinto a sua falta